Segundo dia de atividades da cúpula do BRICS movimenta a Brasília hoje. O grupo reúne cinco economias emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos até o Palácio do Itamaraty. Renata Corsini hoje está lá e traz as informações pra gente. Bom dia, Renata! Oi, Mara! Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Brasil em Dia. Pois é, como de costume não estou aí hoje no estúdio, vim aqui pro Palácio do Itamaraty fazer essa cobertura especial do BRICS. Olha, essa é a segunda vez que Brasília cedia uma reunião do BRICS. A primeira foi lá em 2010 e agora em 2019. Fortaleza, no Ceará, também recebeu esse encontro em 2014. E esse encontro, Mara, está sendo realizado no Brasil mais uma vez porque estamos na presidência do BRICS. E o foco deve ser o crescimento econômico para um futuro inovador. E pra você que nos acompanha aqui na TV Brasil, nós preparamos um programa especial sobre o BRICS pra você saber todos os detalhes desse encontro. Essa programação especial começa daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã. Teremos reportagens especiais, comentaristas no nosso estúdio pra explicar tudo pra gente sobre esse encontro que reúne aí líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Vamos agora lá pra dentro saber como está a movimentação? Luciana Colares, de Holanda, tem os detalhes. Luciana, bom dia. Bom dia pra você, Renata. Bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Olha só, Renata, os quatro líderes já chegaram aqui no Palácio do Itamaraty. O presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa, da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Eles chegaram nesta ordem que eu falei e todos foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Relações Exteriores lá no salão principal do Palácio do Itamaraty. Eu estou aqui no centro de imprensa, que é um local destinado a jornalistas, é comum em coberturas internacionais, e essa movimentação que vocês veem aqui atrás de mim é de jornalistas brasileiros e do mundo inteiro. Os líderes já fizeram a tradicional foto de família e, neste momento, estão participando de uma sessão fechada que tem previsão de durar mais ou menos uma hora. A cúpula está com um atraso de mais ou menos 15 minutos. Logo depois dessa sessão fechada, eles passam para uma sessão plenária, onde o presidente Jair Bolsonaro vai falar por 12 minutos e, em seguida, os quatro líderes também falam pelo mesmo tempo. Encerrando o encontro, vai ser oferecido um almoço para os líderes aqui no Palácio do Itamaraty. Lembrando que essa é a 11ª cúpula do BRICS, que acontece... O BRICS, o bloco, foi fundado em 2006 e, desde 2009, essas reuniões acontecem anualmente. Juntos, os cinco países, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam 42% da população mundial e concentram 23% do PIB do planeta. Renata. Volta comigo, Luciana. Bom trabalho aí para você. Bom, e além da reunião de cúpula, os chefes de Estado e de governo aproveitam para se encontrar separadamente. São as reuniões bilaterais. Vamos ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, bom dia, Mara. Bom dia a todos. Olha, esses encontros bilaterais acontecem à tarde, aqui no Palácio do Planalto, após as sessões plenárias da cúpula do BRICS. O primeiro está marcado para às quatro da tarde. O presidente Jair Bolsonaro vai receber o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E aí eles devem discutir acordos em diversos setores, com destaque para a inovação e ciência, áreas em que esses dois países já têm um histórico de cooperação. Na sequência, às cinco da tarde, quem estará aqui no Palácio do Planalto será o presidente da África do Sul, Sirio Ramaphosa. E um dos objetivos desse encontro com o presidente Jair Bolsonaro é ampliar as relações comerciais entre esses dois países, que se restringe hoje a uma quantidade limitada de produtos. Empresários brasileiros têm interesse em uma maior abertura para a entrada de produtos manufaturados nacionais no país africano. E essas duas reuniões de hoje encerram a agenda bilateral dessa cúpula do BRICS. Outras duas aconteceram ontem. Vamos conferir na reportagem. O presidente da China, Xi Jinping, foi recebido no Palácio do Itamaraty pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Após reunião reservada, os líderes dos dois países assinaram diversos acordos que ampliam as parcerias entre Brasil e China. A China é o nosso primeiro parceiro comercial e, juntamente com toda a minha equipe, bem como com o empresariado brasileiro, nós queremos mais que ampliar, queremos diversificar as nossas relações comerciais. Xi Jinping destacou que os novos acordos vão reforçar a cooperação e dar impulso ao desenvolvimento efetivo dos dois países. Um dos atos assinados permitirá que brasileiros condenados na China cumpram a pena determinada pelo judiciário chinês aqui no Brasil, enquanto os chineses condenados no Brasil poderão cumprir a pena determinada pelo judiciário brasileiro lá na China. Outro acordo fechado nesta quarta-feira incentiva atividades que atraiam mais investimentos para o Brasil e contribuam para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos. Vale lembrar que a China é uma das principais origens de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, com destaque para as áreas de energia e infraestrutura. À tarde, foi a vez do presidente Bolsonaro receber o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, no Palácio do Planalto. O encontro tratou das relações comerciais entre os dois países. E o presidente Jair Bolsonaro anunciou que irá à Índia em janeiro.